Onde é que eu tô? Carne fresca pro moedor Não dê atenção É fofinho, mas é Tem que ter um jeito de sair Não tem saída A única esperança é o doce alívio da morte Ninguém merece Meu exército E essas coisinhas aí também Vamos destruir o reino cogumelo O Bowser tá chegando Eu não tenho medo, passou qualquer coisa pelo meu irmão A gente vai salvar ele Foram vocês que pediram Isso é legal E vamos nós Atocar Vamos acabar com isso Eu não tenho medo